Saudações! NetWeb Articles! Então, bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube! Estou aqui com o vizinho, que tem outro nome. Tem o nome de Bruno. Este moço aqui, agora está pro player. É pro player! É pro player! É pro player no Call of Duty. Não me deixaste acabar, hein? Eu vou então ver a loja e ele vai dar a opinião, juntamente. Portanto, bora lá. Faltam 5 segundos. Vamos ver o que é que acontece hoje. Uau! Uma loja espetacular! Não. Não, peraí. Estou saindo a morder de tempo estelar. Estes nomes é que me complicam todas as artérias. Olha a nossa escorpião! Ok! Uma loja fixe, pessoal! Uma loja fixe! Estão aqui skins que vieram então da atualização 15.40. Ok! Temos aqui Bombardera Tempestelar. Meu Deus! Estes nomes! Epá! Está muito fixe! Ai! Gosto daquelas Leggings, meu! Fogo! Está muito fixe! Já tinha visto esta por acaso aí. Nons leaks aí. E achei interessante até! É! Está fixe! Está fixe! Está por ridinho! Por ridinho! Hum! Ok! Temos aqui também o Gordin! O Gordin! Já não é um Lama Córneo! Isto agora é... Pelo menos o... Peçam-me o nosso toronto! 1.900! Porquê 1.900? Porquê que isto tem um desconto? 2.000... 27 paus este pack! Jesus! A calça da picareta e da mexida! É! A picareta de 800! Mas aqui esta picareta espetacular! E tem os estilos! Todos têm estilos! É! Epá! Eu não gosto muito! É claro que há pessoas a fazer colecções de Bombardeiras! Pois! Eu não tenho! Como não tenho! Estás a ver! Para mim! É! Estás até! Não está de má ponte! Está fixe! 1.900 pausas! Não está! A picareta faz show! Parece que o rabinho delas está mais realçado! Olha a impressão! É! Está vazias de Legnas! São muito bonitas! Não! A do... A do... A do Cubo mais! A do Cubo! É que também tem o cu assim mais realçado! Nota-se muito real! Está vazias! Acho que é igual! Pois podemos também comprar... Podemos comprar também as cenas individualmente! Não é? Temos aqui então a Saltadora! Também está de volta! Também tem um estilo preto e branco! Não curto muito este estilo! Mas é muito mais giro que a versão masculina! Entretanto! Temos aqui! Não sei se vem a masculina! Exatamente! Também tem um bocá! O Rusnador e o Au Au! Que também tem estilos! Preto e branco! Pá! Também uma skin assim meio... É bacana! Não é? Eu sempre curto mais os estilos originais de skins! Eu não sei daqueles que jogam o passo de batalha até ao final! Para descodificar os modos e os estilos de todos os personagens do passo de batalha! Não! Eu acho que curto mais as versões originais! Mas que ao cabo ficam fixe os estilos que são adicionados! Também temos aqui o cão! Não é? O Au Au! Tem aqui o preto e o branco! Temos aqui a nossa britereta! A distoção que ela faz! O som relativamente metálico! Maciez! Voadora! Pá! Mas a Delta! Em termos sufláveis! Não é? 800 Febugs! Metafis! E temos então aqui este destaque! Que é a nova skin que foi apresentada no update 15.40! A nossa anteia! Está cá! Portanto, tanto o escudo como a skin apresentam então um aspecto cartunesco! Aí está! Relembro muito daquela cena na temporada 9 ou 10 dos Borderlands! Aí está! Pronto! 1500 Febugs! Temos aqui o Maw! Cavaleiro! Já! Também a sua versão anime! Promessa do Conquistador! Pá! Também está fixe! E temos aqui as lâminas do destino! Que são muito parecidas às lâminas do robô! Que ele trouxe contra o monstro do Pico Polar! Pá! Só parece mudar ali a cor e tal! São parecidas às adagas do robô! Depois temos aqui a Canção de Caça! Uma piqueta aqui singular! Também com o estilo cartunesco! E temos aqui a Promessa da Alvorada! Que é o Glider! Aí está! Também recebe o estilo! E depois também temos aqui o Ilustrado! Que é uma skin para armas e vigas! Como eu costumo dizer! Continua sem aparecer os barcos! Epic Games! É! E os helicópteros! Os helicópteros neste momento não tens no jogo! Só barcos! É! É! Sua vitória foi prevista! Temos aqui o nosso Verságio e a Mortalha da Batalha! Pá! Vamos seguindo também! Mais ou menos! Mas não curto assim por ela! A Destiny! Isto é a versão original dela! Existe também a Glow! Que é a versão então para promoção do Samsung! Que vem com um gesto embutido! Temos o Machado Oráculo! Meu Deus! Estes nomes! Tem este som assim! Temos aqui a estrutura pré-destinada! Outra picareta! E temos aqui a Asa Partida! Que é um Glider que eu não desgosto! Mas é um Glider que eu... Embora eu não desgosto! Acho muito simples! É! E ter ali aquele... Mesmo! Temos aqui a nossa Faceta! E aquele estilo assim de Ninja! Em Polígonos! Lembro-me muito! E quando vi esta Skin lembro-me sempre do Polygon! Aquele Pokémon de Polígonos! Lembro-me sempre isto! Esta Skin eu oferecia a um gajo qualquer que a gente teve uma Win na temporada X! Basicamente a Win foi usar os robôs contra os gajos no final! A gente cada um tinha o seu robô foi spamar missas! Até mais não! E depois temos aqui o Geodo! Que é esta... Esta mochila! A mochila eu não gosto! Mas tem ali aquela coisinha ali pendurada! Péssima coisa qualquer ali com USB! Pá! Até está fixe! A nossa escorpião! Vem na temporada 5! Temporada 5 foi adicionada então a parte do deserto! Esta Skin veio também num pack promocional! Que poderíamos encontrar algumas lojas não em Portugal mas fora de Portugal! Alemanha, Espanha e França! Numa espécie de bundle para redimir-se um código! Que trazia então alguns V-Bucks e dos skins dessa temporada! Depois temos aqui o rachacranho da Caveirinha! Ainda não percebi aquele fundo! Que é a série das sombras! Não sei porque é que esta picareta aparece sempre com aquele fundo! Se não existe mais nada com aquele fundo! Nem mesmo aquela cena das sombras! É estranho! Temos aqui o Sexy Sax! Que já não apareceu há algum tempo! Claro que aquilo não fica na boca do banana! Está totalmente ali no nariz! Ou o que é aquilo! Então é a nossa postura arrojada! E aqui tenho que falar com o vizinho! Porque basicamente este tornou-se a nossa... Nosso emote de eleição! É triste! É verdade! Ah, fixe! Estou-se aqui o nosso pinguinante para a vitória! Aqui eu lembro sempre do Sr. Rico fazer estes pinguins e tudo mais! Não é? Portanto, se ele jogasse Fortnite seria então o emote que ele usaria nas vitórias! Basicamente! E temos aqui o Flash! Que continua cá! E vai ser na última vez que continua cá! Portanto, se querem este herói da DC! Que agora vai ter uma versão nova da Liga de Justiça! Em que ele vai participar! Não é? Para HBO Max! Portanto, temos aqui o Flash! Temos aqui o Força da Aceleração! Tem as telhadoras da Força da Aceleração! Que tem aqui um raio! Temos o emote! Que foi buscar o hambúrguer! Foi buscar a revista! E foi buscar o seminho! Com aquele aqui dentro do seu pochão! Não é? Batalhoco! Visto! Grande a porco! E temos o emote! Um emote! Um wallpaper! Que nos foi oferecido! E agora já oferecem wallpapers! Qualquer dia na loja aparecem wallpapers! Para tu comprares por 100! V-Bugs! Nota aí! E temos aqui o Fortnite! Que nos dá então o passo de batalha! Uma skin! Ou um bundle de skin! Mochila, picareta, etc! Emote, etc! E 1000 V-Bugs! Por cada mês que tiveres esse dinheiro! Se já tiveres o passo de batalha! Quando compras o Clube Fortnite pela primeira vez! Recebes também o valor do passo de batalha! Porque se eles o oferecem! E tu já o tinhas! Eles devolvem-te esse dinheiro! Juntei-te então ao Clube Fortnite! Por 11,99€! Por mês! Muito fixe! Portanto temos aqui a loja! Bruno, como é que é? O que é que querias daqui? O que é que tu compravas? Gastavas dinheiro daqui? Epá, eu não! Gastava! Gastavas daqui? Comprava esse pack dessas duas skins! Dessas duas skins! Essas duas skins! É só uma skin! Mas tem dois cilos! É tipo! Vou aqui ver! É tipo! Sim! São duas skins! Mas olha aqui a skin que eu tenho! Eu curto mais esta! Uma bombardeira! Uma bombardeira! Uma bombardeira! Uma bombardeira! Basicamente temos aqui a... Agora não me lembro o nome dela! A Crepúsculo! Da meia noite! Que saiu num bundle de Halloween! É muito parecida a essas versões! Estes olhos com cor do luar, da sangue, da sangue que eu chopei durante a noite! Olha o que me correu! Pelo seio vaginal! Olha! Uma coisa que curto é a faca de combate! Que vem com a cena do exterminador! Pá! É uma picareta em forma de knife! É muito fixe! Uma arma branca! Qualquer dia mete aqui um saco de arrolhas! Pessoal! Esta é então a loja para o dia 19 de 2 de 2021! Estamos quase a acabar o mês de Fevereiro! E o Covid continua cá! Portanto... Vá! Tenho que se aguentar! Queridos a vocês e aos vossos! Obrigado por ter estado aí a fazer a loja comigo! Já sabem amanhã mais! E ficamos então por aqui! Arrasé! Tchau! Tchau!